Diário de Santa Faustina, parágrafo 1225 Misericordiosíssimo Jesus, cujo coração é o próprio amor, aceitai na mansão do vosso compassivo coração as almas que honram e glorificam de maneira especial a grandeza da vossa misericórdia. Essas almas, tornadas poderosas pela força do próprio Deus, avançam entre penas e adversidades, confiando na vossa misericórdia. Essas almas estão unidas a vós e carregam sobre seus ombros a humanidade toda. Elas não serão julgadas severamente, mas a vossa misericórdia as envolverá no momento da morte. A alma que glorifica a bondade do Senhor é por Ele especialmente amada. Ela está sempre próxima da fonte viva e bebe as graças da misericórdia divina. Eterno Pai, olhai com misericórdia para as almas que glorificam e honram o vosso maior atributo, isto é, a vossa insondável misericórdia. Elas estão encerradas no coração compassivo de Jesus. Essas almas são o Evangelho vivo, suas mãos estão cheias de obras de misericórdia. E seus corações, repletos de alegria, cantam o hino da misericórdia ao Altíssimo. Suplico-vos, ó Deus, mostrai-lhes a vossa misericórdia, segundo a esperança e a confiança que em vós colocaram. Que se cumpra nelas a promessa de Jesus que disse As almas que veneram a minha insondável misericórdia, eu mesmo as defenderei durante a sua vida e especialmente na hora da morte, como minha glória. Amém. Ó sangue e água, que jorrastes do coração de Jesus como fonte de misericórdia para nós, Eu confio em vós.